e salve salve galera beleza queria começar esse vídeo aqui ó já agradecer aí nosso cliente né por ter nos mandado o motor dele e um baita motorzão aí é pela confiança né tá bom aí galera vamos falar um pouquinho sobre ele aí ó que que vai ser feito né tá aqui tá com R3 a embreagem importada né os conjuntos aqui vem o pezinho a porta dela tá bom então aqui ó as regulagens tá tem vários tamanhos né ó são uns pezinhos que vão preso aqui ó com os parafusinhos no Allen vem a chavinha Allen também aqui a porta dela né aqui é aquele espino que eu já fiz um vídeo para vocês que ele vem praticamente solto tá aí tira fora ele coloca aquela colinha vermelha trava-rosca look tight e abrir dá um aperto legal tá aí aqui tem o vamos falar do cônjuge do cárter cárter agora o cárter vem aqui ó cárter polini hein top demais cárter polini aí vem o joguinho de junta vem os os retentores uns parafusinhos aqui de após prender o coletor os parafusos vem ele vem com dois parafusos mas esses parafusos aqui o o cliente comprou tá bom aí coloco veio com as porca parloquezinho aí ó as trava né bem legal ele é Allen ó vamos montar com esse aqui aí vem com a os rolamentos também cárter cárter beleza aí aqui ó cabeçote polini tá bom o aqui é o que eu nós usa bastante isso aqui tá nós coloca um parafuso Allen lá por dentro aquele de cabeça achatada e passa ele para cá né coloca uma roelinha e trava tipo eliminando o descompressor né tá bom aí tá com o kit cilindro arsal topzera né dispensa comentário e ainda mais com a preparação aí bravo e agora vamos falar um pouco da a ignição a ignição tá a ignição a ignição a ignição a seguinte ó aqui são todas as peças dela dela né que vem aí tá bom e os parafusinho né parafusinho para prender ó aí ó parafusinho prende aqui ó lá no cárter né vem aqui para prender aqui ó certo aí esses aqui ó daqui ó o rotor tamanho será que gira gira nada né meu Deus top demais aí vem assim vem com a mesa também ó ela vem pronta né ela é feita própria para mubi tá bom própria para mobiletes a ignição aqui então dispensa comentários aí valeu é isso aí aí quem precisar de uma preparação top aí ó chama nós vem encontrar no contato aí que estou à disposição tá então pessoal não se esqueça de inscrever lá no canal tá bom aciona lá o sininho para você tá recebendo notificação né sempre estão fazendo uns videozinho tenho agora também vai ter um vídeo mandando casmobe né aí vai ser bem legal então tentando melhorar cada vez mais aí mas é isso aí deixe seu comentário lá tá bom e o laicão super laicão da casa do tamanho de uma casa não pode esquecer hein do laicão valeu galera é nós estamos junto do laicão da casa